Música No pain, no gain Passi mais el que se abutei Butei, mora butei Leite em mavi o seu bordel No pain, no gain Ma 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 o kai No pain, no gain Chee up stock in my way Pitch k mavi kadoo Nem shi ch walla mashi bidei Ache ma kif ladoot Nafs li story every day Ftimin shi aladoos Nansak anna walla no way Walla no way Ache ma kifu Waxhat feche nnar Sao che kfudni baqii simfonia Kynshi sonchi mo Kye guli ane li conchi halia Waxhat feche nnar Sao che kfudni baqii simfonia Kynshi sonchi mo Kye guli ane li conchi halia Kya 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 k Música 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 Música